7 horas e 51 minutos, estamos de volta com o Acontece Regional para informar você que a incidência de taxas mais elevadas nas transações com cartão de crédito no exterior está gerando um novo comportamento entre os turistas brasileiros. Eles estão levando mais dinheiro em espécie na bagagem. Mal chegou da última viagem e Júlia já está planejando a próxima. Os registros da ida aos Estados Unidos em setembro vão se juntar a outras milhares de fotos no computador. Aventuras que são resultado de um elaborado planejamento muito anterior ao avião decolar. O que eu tomo de providência antes de viajar é saber quanto que eu vou levar, tentar fazer um cálculo diário de gastos de refeição, de consumo, caso eu vá para um lugar de consumo ou de turismo, mais turismo do que consumo que é a Europa e Estados Unidos. E aí eu programo para eu não gastar no meu cartão. É, mas tanto cuidado assim não apareceu da noite para o dia não. A jornalista começou a prestar mais atenção com os gastos no cartão de crédito em viagens internacionais depois de um susto. Eu levei uma quantia em dinheiro que eu gastei e aí aquela ilusão de que quando você coloca no cartão de crédito parece que a conta não vai aparecer, né, que você está pagando. E aí foi um susto porque eu fui com dinheiro, voltei sem dinheiro porque eu gastei tudo lá e aí eu falei, gente, agora de onde eu vou tirar para pagar esse cartão? O dinheiro em espécie ganhou o bolso de quem vai viajar. A taxa de 6% cobrada pelos bancos para o uso do cartão de crédito internacional foi um dos motivos para o aumento dessa preferência. Segundo essa especialista, o cartão serve como uma ferramenta de segurança para viagens mais longas. O papel moeda é recomendado para períodos menores. Se ela for levar até uns 3 mil dólares, 4 mil dólares no máximo, levar tudo em espécie. Senão a perda dela vai ser grande em relação ao cartão de crédito ou até mesmo pelo cartão pré-pago. É importante você levar trocado, porque se você vai só com o cartão, você acaba pagando um sorvete, uma refeição, coisas pequenas no cartão que no final você fala, ah, mas só 20 dólares ou só 20 euros, no final do mês você vai somar tudo isso e dá muito mais. O importante do dinheiro é que quanto mais você levar lá, menos cartão você vai usar e menos surpresa desagradável você vai ter na sua volta. Olha, enquanto as vendas dos veículos novos caem, o comércio dos usados vem registrando alta nos últimos meses. O principal motivo é o aumento no custo do zero quilômetro. Mas para não ter prejuízo, é preciso estar atento a alguns detalhes em relação ao semi-novo. Desde o início deste ano, os carros semi-novos não têm durado muito nas lojas. Em muitas unidades, a comercialização superou a do veículo zero quilômetro. Nesta, por exemplo, a maior parte das vendas foi de carro usado. O aumento nas transações foi de cerca de 15%. O preço é o que mais influencia na hora do cliente fechar o negócio. Para ele sair do carro usado e pular para um zero, a diferença está ficando muito distante. Então o cliente voltou a ter o passo do carro dele de 15 mil passar para um de 22 para depois chegar no zero. Voltou a ter esse pé no chão. No país, o aumento na venda desses veículos foi de quase 5% nos três primeiros meses deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas apesar da facilidade para se comprar um carro semi-novo, o consumidor deve ficar atento a alguns itens para evitar problemas no futuro. A atenção em partes básicas do carro já ajuda. O pneu, por exemplo, pode ser observado por qualquer pessoa. E se estiver careca ou gasto em apenas um dos lados, é bom ficar atento. A data de fabricação também é importante, pois a vida útil do pneu é de aproximadamente 5 anos. Essa informação vem impressa nesta parte com a indicação da semana e do ano, e deve ser checada inclusive no estepe. No motor, se não há presença de ferrugem e vazamentos, é um bom sinal. A situação da bateria, a situação de limpador e para-brisa, até o câmbio, se ele está engatando legal ou não as marchas, a parte de etiqueta de óleo, se tem etiqueta de óleo com troca recente ou não. Então tem várias dicas, várias situações que ele pode, mesmo não tendo conhecimento técnico, saber, ter uma ideia de como é que está o veículo para ele não ter surpresa desagradável, né, depois que pega o carro. Levando em consideração todas essas dicas, o consumidor pode levar para casa um bom carro, e com um preço mais acessível. E se ainda assim restar dúvidas, não pense duas vezes. O ideal é buscar a ajuda de um especialista no assunto. Se possível, levar esse veículo até um local de confiança, né, para que faça uma avaliação um pouco mais precisa. Erga o carro, verifica a folga na suspensão, estado de enrolamento, folga dos terminais, amortecedor, para poder dar uma informação, olha, vai esse carro, está bom ou não está. Caso surja algum problema com o funcionamento do carro, é bom lembrar que a lei de defesa do consumidor estabelece um prazo de 90 dias para reclamação. Olha, e na Semana Mundial de Aleitamento Materno, as notícias não são boas em Campinas. O Banco de Leite enfrenta dificuldades por falta de doadoras. Em 21 anos, esta é a pior queda no estoque. O choro tem uma causa. Com apenas cinco dias de vida, Guilherme está com fome e só fica tranquilo assim, mamando. Mas nem todas as mães podem atender de imediato a necessidade do bebê. E aí é preciso recorrer ao banco de leite humano que nunca esteve com os estoques tão baixos. Resultado da crescente demanda e da queda das doações. Esse ano, além do frio, dessa época do frio, muito seco, a umidade muito baixa. Então, essas mulheres passam a não ter essa produção excedente, que é isso que elas doam. A Copa do Mundo, acho que ajudou um pouco também. Foi um mês aí que as pessoas esqueceram um pouco mais a questão de doação. Só que a gente não conseguiu retomar essas doações até o momento. Em 21 anos, essa é a pior redução. A média era de 200 litros por mês. Hoje não passa de 60, sai daqui de 3 a 4 litros por dia. O que tem? Dá para, no máximo, 10 dias. Situação que preocupa, já que o leite materno é fundamental para a sobrevivência de bebês prematuros. Esses bebês necessitam, são nossos receptores, são prematuros extremos. E eles, na ausência do leite da mãe, é desse leite que eles dependem para sobreviver. Poliana foi doadora quando teve o primeiro filho. Há 15 dias, nasceu o segundo e prematuro. Agora, ela sentiu na pele a falta. O Murilo começou a mamar 3 ml. Então, às vezes, as mães acham que o que elas tiram, 30, 40 ml, não vai ser suficiente. Mas é super importante, porque os bebês, os recém-nascidos, começam a mamar com 3, 4, 5 ml. Então, a cada 100 ml, a cada potinho desse, é super importante aqui no banco de leite. O centro de lactação, além de ser referência na região metropolitana de Campinas, também fornece leite humano para as 20 cidades. O que torna mais crítica a falta. O banco de leite aceita doações durante todo o ano. Para doar, basta estar amamentando e ser saudável. A produção excedente é que vai para a doação. As próprias funcionárias do banco é que passam para recolher os frascos. Roberta é mãe do Daniel, que está com 6 meses. A 3 decidiu ser doadora. Ela mesma faz a ordem, a condiciona no freezer, em frascos esterilizados que o próprio centro fornece. Uma prática que traz muita satisfação. Eu sei que eu estou alimentando ele e sei que estou ajudando outras mães e outros bebês que precisam tanto nessa fase, principalmente nessa fase crítica. E é muito bom saber que ele está sendo alimentado, único e exclusivamente por mim. E saber que outros bebês também, nossa, isso é maravilhoso. E a gente fica por aqui. Você fica agora com o Café com Jornal. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri